Mateus, Amanda, irmãos e irmãs aqui presentes, nesta noite de tanta alegria, queremos que este amor que causou vocês a percorrer esse caminho de preparação e hoje dar esse passo tão importante, receba a bênção, a confirmação, o selo de Deus. Como sempre digo, em tudo dá graças e eu dou graças todos os dias por ter te encontrado, por você ter me aceitado ao seu lado, por você aceitar casar comigo, por te amar e por ser amado por você. Agradeço por finalmente chegar a esse dia tão especial para nós e em breve dizer sim e ouvir o seu sim no altar, afirmando nosso amor diante de Deus e podendo finalmente dizer a todos que você é minha esposa. Quero te transbordar de amor e felicidade como você faz comigo. Sou seu para sempre. Eu amo você do fundo do meu coração. Naquele tempo houve um casamento em Canadá, Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe, Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, Fazei o que eles vos disseram. Estavam seis talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo, Enchei as talhas de água, Encheram-nos até a boca. Jesus disse, Agora tirai e levai ao mestre Sala. E eles levaram. O mestre Sala experimentou a água, Que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, Mas os que estavam servindo sabiam, Pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala então chamou o noivo e disse, Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, E quando os convidados já estão embriagados, Serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Cana da Galiléia, E manifestou a sua glória, E seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Música 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 Meu amor, Hoje, 27 de novembro, É o nosso grande dia. Então, coloque nossa playlist, E curta cada momento. Something old, Something new, Something old. Existe uma tradição inglesa, Que diz que para se casar, É preciso usar um acessório antigo da família, Para simbolizar o vínculo afetivo. Algo novo, Para simbolizar os novos caminhos. E algo emprestado, Para simbolizar sorte. De novo, Você tem roupa, Sapato, E afins. De antigo e emprestado, Tomei a liberdade de pegar o relógio do vovô José, Para que você use, E a caneca do vovô Ernesto, Para tomar um delicioso café. Tendo a certeza, De que eles sempre te acompanharam, E hoje não seria diferente. Sei que seus avós estarão conosco, Nesse dia tão especial. Te amo, Até voltar. Do you love the rain? Does it make you dance? When you're drunk with your friends at a party? What's your favorite song? Does it make you smile? Do you think of me? When you close your eyes, Tell me what are you dreaming? Everything I wanna know at all. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, If that's what it takes to learn, That sweetheart of yours. And I might never get there, But I'm gonna try. If it's 10,000 hours, Or the rest of my life, I'm gonna love you. Do you miss the road? Did you grow up on? Did you get your middle name from your grandma? When you think about you forever now, Do you think of me? When you close your eyes, Tell me what are you dreaming? Everything I wanna know at all. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, If that's what it takes to learn, That sweetheart of yours. And I might never get there, But I'm gonna try. If it's 10,000 hours, Or the rest of my life, I'm gonna love you. I'm gonna love you. Oh, 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 Want the good and the bad, Everything in between. Oh, That'll cure my curiosity. Oh, Yeah, It's been 10,000 hours and 10,000 more. Oh, If that's what it takes to learn, That sweetheart of yours. And I might never get there, But I'm gonna try. If it's 10,000 hours, Or the rest of my life, O Deus de Abraão, O Deus de Isaac, O Deus de Jacó, O Deus que abençoou os nossos primeiros pais no paraíso. Confirme, E abençoe em Cristo este compromisso que manifestaste perante a igreja. Ninguém separe o que Deus uniu. I'm gonna love you. I'm gonna love you.